A segunda foi de vez. Depois do lançamento ter sido cancelado, no sábado, o foguetão Falcon 9 da empresa privada SpaceX foi lançado com sucesso da mítica plataforma 39A do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. O destino foi a Estação Espacial Internacional para abastecer a ISS com duas toneladas e meia de mantimentos.